François Hollande perdeu seis pontos em relação à última pesquisa. Hoje ele conta com 76% de desaprovação de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa YouGov. Só 3% dos entrevistados consideram muito bom o mandato de Hollande à frente do Palácio do Eliseu. De acordo com o responsável pela pesquisa política, a desaprovação vem de vários setores da sociedade. Essa queda se explica particularmente pelo desapego dos simpatizantes socialistas e ecologistas, já que o presidente passou de 58% de juízos favoráveis em outubro para 44% entre esses segmentos de população. Em meio à impopularidade, Hollande afirmou em coletiva de imprensa, durante a cúpula da OTAN, que está a serviço dos mais pobres e que isso não agrada à elite francesa. Ele também pediu respeito ao cargo que ocupa, depois da publicação do explosivo livro de memórias da ex-primeira-dama Valérie Treveller. Na obra, a ex-companheira de Hollande fala da traição do marido com a atriz Julie Gaet, que a levou a uma tentativa de suicídio, e descreve a frieza de um presidente socialista avesso a pobres. O aumento do desemprego e a instabilidade econômica tem ajudado a derrubar a aprovação de Hollande. Valérie Treveller, de 49 anos, esteve no Palácio do Eliseu, a sede da presidência francesa, entre maio de 2012 e janeiro de 2014, um período curto durante o qual não chegou a impor sua marca como primeira-dama. Hollande e Treveller se separaram em janeiro deste ano, em meio a relatos de que o presidente estava tendo um caso com a atriz francesa Julie Gaet. com a atriz um mêsBERro da traição, e remédito um pouco maior. Seja bem a atriz graça em interessante cair. Salve-se com a atriz de casa... Obrigado.